Sim, foi encontrado cerca de 70 gramas da substância análoga à maconha Após denúncias que davam conta que nas proximidades de uma rua localizada no Jardim Lá Paraná Havia um indivíduo com a motocicleta traficando drogas A equipe foi ao local e obteve êxito em localizar esse indivíduo Que agora está sendo qualificado e vai ser entregue a DP Agora, outra vez ele já havia sido preso pelo mesmo crime Ou seja, mas na época foi encontrado apenas um cigarro Desta vez uma quantidade maior, né, Sargento? Exato, consta aí contra o mesmo uma passagem pelo crime de usuário E dessa feita agora ele foi abordado com a quantidade até expressiva da substância E vai ser encaminhado aí pelo crime de tráfico de drogas Agora, apesar de ele alegar ser apenas usuário, pela quantidade aí Não tem como a pessoa dizer que é apenas usuário, né, Sargento? É, fica a critério do delegado dizer ou não se vai enquadrar no crime de usuário ou de tráfico Mas pela quantidade ali tudo indica que é tráfico de drogas Agora, a polícia militar já havia recebido várias ligações a respeito do mesmo rapaz Que poderia estar traficando na região do Lar Paraná Sim, várias denúncias anônimas já davam conta desse indivíduo com essa motocicleta E nessa data aí temos êxito aí em localizar o mesmo e agora vai ser entregue a DP Onde você mora? Eu moro na Rua 2, no Lar Paraná O que foi que aconteceu? Você estava trabalhando? Você estava pela rua? Não, eu estava indo embora, eu estava indo embora para cá E aí a polícia abordou você? Foi isso? Daí com você foi encontrada essa quantidade de maconha? Exato Você traficante, usuário? Não, eu só fumo, só usuário E aí você estava levando para casa para poder consumir? Consumir Você trabalha? Trabalho O que você faz? Trabalho em construção civil Servente, pedreiro? Pedreiro E aí como é que você vê a situação agora? Segundo informações da polícia já haviam várias ligações que você andava traficando ali na região E agora? Em média paga-se quanto por um pedaço de maconha desse? 40, 50 reais? Não, eu paguei 70, então 70? E em quanto tempo você consome essa maconha? Em quanto tempo vai? Uma semana Uma semana vai todos os pedaços que você comprou? Não é muito não Isso é pouco? Em média quantos cigarros dá um pedaço de maconha desse? Não tem ideia? Não sei Não tem ideia não Aí o dinheiro que você trabalha, aí você sustenta a casa, é casado, solteiro? Casado Com o trabalho que você sustenta a casa e o visto também da maconha? Só maconha? Um outro tipo de droga? Não Primeira vez que você é preso? Não, já tive já, mas só que eu paguei fiança, isso aí Você foi preso pelo que outra vez? Não, porque eu caí com um pedacinho menor que esse daí, mais pequeno Cigarro? Cigarro 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 Cigarro